Fala galerinha, beleza? William Lacerda da BioSafe Postura e Treinamentos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os pontos de ancoragem. Então, como que podem ser esses pontos de ancoragem? Primeiro, elas se dividem em três formas, né? Então, pode ser, por exemplo, na estrutura, podem ser estrutural ou o dispositivo de ancoragem. Então, quando a gente fala de ponto de ancoragem na estrutura, o que seria esse ponto de ancoragem na estrutura? Seria você utilizar a estrutura que já existe como ponto de ancoragem. Então, uma treliça, uma viga, então esse é o ponto na estrutura. O ponto estrutural é aquele que a gente monta ele e ele não solta. Ou seja, ele é estrutural, ele se torna estrutural. Por exemplo, quando você solda um olhau, um ponto, um olhau, uma chapa em um determinado local, isso se torna um ponto de ancoragem estrutural. Fiquem atentos porque a norma exige identificação, controle, número de série e tudo mais. Tem vários detalhes que têm que ser observados. Então, isso é um ponto de ancoragem estrutural. Por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, um olhau que ele é chumbado com um agente químico na estrutura e se esse olhau não solta, ele se torna o quê? Uma ancoragem estrutural. Por quê? Porque ele está fixo, ele não se solta. Então, é uma ancoragem estrutural. Nós temos, por fim, o dispositivo de ancoragem. O que seria o dispositivo de ancoragem? O dispositivo de ancoragem é quando ele é removível. Então, ele é móvel, que seria, no caso da NBR 16325, o tipo A1, né? Então, por exemplo, um olhau, você vai lá e instala, por exemplo, uma barra roscada, uma haste, instala, chumba, ele se torna estrutural e você coloca o olhau. E esse olhau, ele é um dispositivo de ancoragem. Então, o ponto de ancoragem, nesse caso, é no dispositivo de ancoragem, beleza? Então, são as três formas aí. Lembrando o seguinte, que todo ponto de ancoragem deve ser supervisionado para o profissional legalmente habilitado. Ou seja, quem instala tem que ser um profissional capacitado e quem é responsável por esse ponto tem que ser um profissional legalmente habilitado. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, aí, estamos à disposição. Fazemos auditorias, inspeções, contem com a gente. Valeu? Um abraço. Até mais.